Mano, eu tô com muito sono, sério, eu dormi muito mal essa noite, não sei porquê, eu sei que eu só queria dormir agora, bro Vou pegar aqui assim, ó, deitar e ó Oi, Vitória, Vitória, oi Eu só queria tá dormindo que nem a Vitória ali Hey, bro, eu sou o Joãozinho trazendo mais um vídeo aqui pro canal, mano E uns dias atrás eu fiz um vídeo aqui no canal comendo comidas azuis e comidas vermelhas, bro E hoje a gente vai trazer a parte 2 desse vídeo que vai ser comendo comidas roxas versus comida verde Porque no outro vídeo a Maria encheu o saco falando que queria comida roxa, comida roxa pra ela comer açaí, porque ela ama açaí, não sei o que Porque, meu, aquela menina, se você dá um balde de açaí pra ela, um balde desse tamanho de açaí, ela vai comer tudo, porque ela é viciada em açaí, juro Eu só não sei se ela é mais viciada em açaí ou se ela é mais viciada em Nutella, né, mas ela é viciada nos dois Pra falar a verdade, a Maria é viciada em comer, né, que é uma menininha que come, parece uma draga Falando na draga que come mais que tudo, olha quem tá aqui, ó, já pensando na comida Hoje a gente vai fazer o vídeo em 24 horas, comendo dois tipos de comida E como eu sou bonzinho, você vai ficar com a comida roxa, tá? E eu vou ficar com a comida verde Mas não vai ter açaí pra você Salada Salada o quê? Pra você E pra você então não vai ter açaí? Não, tá bom, eu não gosto de salada O pior de tudo é que é difícil, porque o que que tem de comida roxa, vai? Açaí, mais o quê? Uva Ai, é verdade, tem açaí, tem uva, e verde? Tem beterraba Ai, não gosto de beterraba Mas tem beterraba, a verdade Ó, verde tem, salada, brócolis, que mais que tem do verde? É, brócolis é delícia É gostoso, eu gosto de brócolis também Mas não sei falar Só tem verdura, tipo limão Mas deve ter algum tipo de doce Tem fini Verde, né? É verdade, tem fini verde Tem fini roxo? Tem? Tem fini roxo Tem o novo, né? A Maria sempre fica com os melhores, sério, da outra vez eu peguei azul, não tinha nada pra mim comer Eu tive que ficar colocando corante nas coisas Posso fazer nada E o macarrão ficou horrível, com gosto de água podre Na hora que eu saí do quarto, a Luísa tava dormindo Vamos ver se ela tá dormindo ainda O que foi? Oi, minha linda Amor O que? Você não vai no mercado? Eu tô indo agora, tá? Te amo Não quero, mano Então vamos lá no mercado, né? Porque a gente precisa comprar os ingredientes verdes e os ingredientes roxos pra gente comer Calma que tem que pular aqui, meu Deus do céu Agora depois dessa dança muito estranha, estamos indo no mercado pra comprar uma sessão Olha que palhaçada, gente, eu fui na maior seca pegar uma bala e olha que é Não tinha nada Será que se eu frear a câmera rápido? Ai, caiu! Meu Deus! Só você então, Maria, porque você é a trouxa aqui desse canal Você, cara É verdade, eu sou um pouco idiota mesmo Mas vamos lá no mercado agora e eu vou parar de gravar Porque é perigoso ficar gravando e dirigindo Não façam isso, crianças Mentira, crianças nem dirigem, né? Meu, a única vaga que tinha pra parar era aqui no sol A gente vai deixar o carro aqui na hora que a gente voltar Vai tá um calor esse carro, Maria do céu E tá eu e você de blusa, né? Dois idiotas de blusa indo pro mercado nesse calor A gente já achou um fine pra Maria Toma, Maria Anderson, seu fine E agora eu quero saber cadê o meu fine verde que você falou que tinha Maria, isso aqui não é nem fine direito, Maria Isso aqui é chiclete Mas eu quero alguma coisa dura, consistente pra mim comer Isso aqui é duro Maria, isso aqui é chiclete Gente, não tem fine, fine verde assim, desse jeito Só tem esse fine de chiclete aqui Mas tá bom, vamos levar Tem gelatina de limão, é verdade Então, fica a minha gelatina aí E a sua cor gelatina roxa, o gelatina de uva Sabe o que eu tava pensando? Eu acho que tem danone de uva e tem danone de maçã verde Não inventa, Ju Maria, tem danone de maçã verde e danone de uva Vamos lá ver, sério Meu, a gente achou pra você um danone de ameixa E pra mim um danone de maçã verde É uma ideia muito boa Vamos levar esse Porque tem de uva, de maçã verde e de outro sabor Mas outro sabor a gente não pode, Maria É verdade, faz sentido Tem esse aqui, que é um de maçã verde Então ele é verde, né Então serviria pra mim Eu ia levar esse aqui pra mim, que é um grande E a Maria achou esse aqui pra ela, que é roxo Que é um diameixa Então eu teria o meu iogurte verde E a Maria teria o roxo dela E nós dois sairíamos felizes daqui O tamanho é bem diferente Mas tipo, o mole ia acabar Eu ia levar um grandão e a Maria ia levar um pequeno Só que tem esse aqui, que é um suquinho Que é muito gostoso Juro, é muito bom esse suquinho E ele tem todos os sabores Tem tipo de uva, tem de maçã verde Tem vários de uva e vários de maçã verde Só que aí tem maracujá, que a gente não pode tomar Tem morango, que a gente não pode tomar Só que aí a gente toma nos outros dias Só durante o dia de hoje Só essas 24 horas que a gente tem que comer verde ou roxo Aí a gente toma o de uva e o de maçã verde hoje E hoje e nos outros dias a gente toma os uva E eu ainda preciso comprar minha salada, tá? Mas você consegue comprar o açaí, tá? Que eu tô no meio entrado A gente vai comprar seu açaí, Maria Anderson Mas antes eu preciso comprar o... O que? Meu brócolis Eu preciso comprar meu brócolis Meu, a gente tá levando três coisas Olha o tamanho do carrinho O carrinho é maior que eu e você junto, Maria Como eu e a senhorita Maria Anderson somos saudáveis A gente vai comprar umas frutinhas aqui também Meu Deus, é oito reais isso aqui, o quilo Tá, vamos comprar maçã verde Uma tá boa É, vou comprar E é muito azedo É verdade Ah, eu posso comer kiwi também, Maria Kiwi por dentro... Porque é kiwi? Kiwi é verde por dentro Mas tem as sementinhas, isso não vale Lógico que vale Não, 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 não Maria, Maria, kiwi é uma... E outra, você não vai poder comer a maçã É só a casca, sim Então, por isso que eu tô falando O kiwi eu posso, porque o kiwi é verde Mas tem umas manchinhas Não, 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 Maria Não inventa, Maria Vou pegar meu kiwizinho aqui Tá bom, vou deixar minha uva dentro é branca O que? Mas você não toma a casca da uva É, a uva é branca por dentro Mas pode Mas você pode Porque ela é uma fruta roxa, entendeu? Mas olha, eu não vou tomar a uva, fica na casca Então, vamos aí, vai Eu vou pegar meu kiwi aqui Que eu posso comer um kiwizinho Esse vale mais a pena, né? Eu ia pegar o kiwi daqui assim Mas, nossa, kiwi caro Mas eu sou muito esperto Eu falei pra ele Pegar esse aqui, ó 2,60, vem 30 quilos de kiwi aqui Mas será que tá gostoso esse kiwi aqui, Maria? Gente, não é por nada não Mas esse kiwi aí é o que? 10 reais é o que? Tem ouro dentro do kiwi? Nossa senhora Vamos escolher uma uva boa pra você Não, Maria, mas lava, Maria Ai, tá meio podre essa uva aí, hein Não, gente, isso é bom Eu não abri a uva ainda Deixa eu mostrar, olha aqui Ai, tá com pelo Gente, essa uva tá meio podre, tá vendo? Ela tá mofada, Maria Não, vambora, vai Não é por nada não Mas a gente viu comprar a uva aqui E a uva tava mofada Agora eu tô com medo do meu kiwi Oi Olha que eu achei que delícia Que delícia Ai, mas se gosta disso é muito ruim, Maria Eu já comi, já tomei Não, é bom Não é bom, Maria Meu Deus do céu, você quer levar isso? Suco de... Eu queria de plástico, né? Porque isso é de vidro Será que tem de plástico se a gente procurar? Então vamos procurar um pra você desses, vai Se a uva tava mofada, agora eu tô com medo do meu kiwi Vai que meu queijo Não, é só você cortar isso, é um tchim Eu acho que é melhor Todos, é impossível até todos É Esse também tem barato, né? Pode estar pra vencer Ai, tá, mano, tá Ai, eu tô com medo agora Maria, vem cá O que você acha da gente levar um suquinho desse? Leva um de uva pra você e o de limão pra mim É, pode ser Então demorou Vou pegar dois suquinhos Ó, gente, dois suquinhos O verde pra mim E o de uva pra senhora Marie Anderson, bro Esse desafio tá muito melhor pra mim Porque tem suco, tem fruta, tem comida Tem tudo, tá muito bom Eu tô gostando mais de tudo Porque tem o açaí É sério Mano, a Maria, se eu der 2 litros de açaí pra ela lá Almoça, janta, toma café da manhã Eu tomei um de 700ml Faltou um pouco mais Você tomou 700ml de açaí já? Meu Deus do céu E a Maria tá falando tanto de açaí Que eu tô ficando com vontade de comer açaí Eu não posso Só... Ah, Maria Para de ser afrontosa Eu só posso comer um açaí Se for um açaí de brócolis Vamos procurar meu brócolis Vai, pra mim ficar mais feliz Pelo menos Meu Deus do céu Eu só queria brócolisinho Então a gente vai terminar de comprar as coisas Aqui e a gente volta lá em casa Vamos encontrar ela em casa Pra mostrar as compras Gente, eu comprei ervilha pra mim Comprei um monte de coisa pra mim Salada Só esse tipo de coisa, né? Porque não tinha mais nada verde pra comprar E a Maria acabou comprando a uva Porque a gente achou uma outra uva lá Que tava um pouco melhor É uma uva grande Aqui, ó É uma uva maior E ela, tipo, não tá podre A gente acha Então, Maria Coma sua uva, né? Coma sua uva E agora eu vou dormir Porque, mano, eu e a Luiz A gente chegou tarde ontem A gente tá com muito sono Tanto que ela tá dormindo até agora Eu vou dormir um pouco E depois eu como alguma coisa Eu vou comer alguma ervilha Alguma coisa Maria, e não é pra você me roubar, viu? Querendo comer outra coisa Sem ser roxo, viu? Porque você é uma pilantra Brotou de olho, ó Ó, olha aqui Não, açaí você pode comer Açaí quanto você quiser Se você quiser comer 10 litros de açaí Você pode, porque é roxo Só não pode comer outra cor Vou até tomar meu suquinho de limão aqui Que me dê uma sede Desse calor que tá Mano, muito bom, bro Nossa Meu, basicamente Já passou umas duas horas Sei lá, a gente já dormiu A gente não Eu dormi, né? Eu nem sei o que a Maria fez Eu sei que ela bateu na porta do meu quarto Começou a me encher o saco Porque ela queria tomar esse negócio aqui Eu não posso tomar, então Não, esse aí Você pode tomar Só que qual que é o problema? Se ela toma sem gravar Ia ficar chato, entendeu? E a gente viu que só veio um de uva Mas veio dois de limão Toma seu palitinho, Maria Erição Abaixa um pouco Gente, acho que não tem buraco Não, Maria Não tem buraco Você escolhe onde você quer furar E fura Ó, eu vou furar o meu primeiro E depois você fura o seu, tá? Sem derrubar Primeiro de tudo É, mas se a senha derrubar no que? Eu vou ter que ficar aqui Ó, você pega o canudo Eu ia falar palito Aí você fura na parte de cima Pra baixo, ó Ó, viu? Ó, e aí fica aqui Você toma aqui, ó Vamos ver Eu já sei Eu não vou tomar aqui Eu vou esperar o seu furar Pra depois tomar Vai, Maria Sem derrubar, hein, Maria Meu Deus O que é que eu puro? Calma, eu consegui aqui Vai, Maria Nossa, Maria Vai fazer pra baixo Força Conseguiu, né? Toma Mano A Maria Atravessou o negócio Vamos ver se é bom Eu ia te falar Que eu não achei muito gostoso, não Esse aqui Meu é Você achou o seu bom? Mas muito bom Bom normal Deixa eu ver se é bom Quer ver o meu? Não Mano, ó Vou te falar que não é ruim, sabe? Mas também não é, tipo Não é ruim, mas não é a melhor coisa Mas, tipo, não tomaria, assim, todo dia, sabe? Tô fazendo nada, vou tomar um desse Eu prefiro o meu suquinho Vou até pegar meu outro suquinho lá Pra tirar esse Eu prefiro água tônica do que isso Mano, quem gosta de água tônica? Sua Maria Meu, a gente veio aqui fazer a thumb do vídeo Aí eu peguei e falei Nossa, tive uma ideia Vou pegar um sucrilhos Vou tentar fazer um caldo pra esses sucrilhos Aí aqui em casa tem um corante amarelo e corante azul Eu misturei os dois pra ficar verde E aí eu tentei jogar o meu sucrilhos no meio, entendeu? Pra ver se o sucrilhos ficava verde e eu conseguia comer o sucrilhos Mas, meu, ficou muito ruim, bro Muito, muito ruim Não, eu não posso nem experimentar Tipo assim, aqui assim, né? Porque o que acontece? O sucrilhos ainda tá amarelo A única coisa que eu posso comer é o leite Com os dois tipos de corante aqui Mas, sério, ficou muito ruim, credo, bro Gente, eu tô fazendo aqui, ó É uma sopa de ervilhas, mano Eu peguei as ervilhas, joguei aqui Bati com sal Coloquei um pouco de tempero E virou isso aqui, ó Uma sopa de ervilha Vai querer, Maria? Ah, você não pode comer? Nossa, que droga, hein? Eu guardo pra você, tá? Eu guardo pra você Fica tranquilo que eu guardo, tá? Ai, é A Maria ainda tem o iogurte dela Nossa, você também tem gelatina de uva Ó, açaí Tem açaí em casa também Açaí roxo Então ela pode tomar açaí E também a gelatina da Maria tá ficando pronta Quem se ferrou foi só eu Que se... Nossa, cheira Cheira de ervilha É bom É bom É, mais ou menos Amor Você quer um pouco de ervilha? Eu não gosto de ervilha, não Se eu tomar e achar gostoso você Toma Não O João tem um gosto muito peculiar pras coisas É mesmo Às vezes eu gosto de algumas coisas que ninguém gosta Eu vou filmar, bem próximo Tá aparecendo muito vômito Olha aqui vindo, ó Vê se tá focado Tá focado? Tá Olha isso, gente Fala se não aparece vômito Papinha de neném Ai, que horror, vida Parece que é brócolis Não, se fosse brócolis eu ia gostar Eu não achei brócolis no mercado Bom? Rui demais Rui demais? Eu quero que a Maria prove A Maria não pode, ela só é roxo Ah Mas a Maria só pode Nossa, eu ia preferir ficar com roxo Eu também O meu só tem brócolis, salado Amor, você não quer tomar nem um golinho? Não Uma colherzinha Eu posso comer a filha da Maria? Aí você pode Aí eu posso Você pode comer tudo Você é a única que tá livre Ela pode comer tudo Ah, ela pode pedir o açaí hoje Colocar Nutella Colocar leite condensado Leite ninho Leite ninho E você vai poder comer açaí puro, bró E você que não pode nem tomar açaí Eu só queria comer açaí Mãe, deixa eu falar uma coisa Você não quer tomar não um pouquinho Do creme de ervilha aí? Não, tô sem apetite Tá sem apetite? Tá sem fome? Que engraçado, né? Só um gole, mãe Vai Olha aqui, ó como parece, ó Papinha de neném Olha, que delícia Cocôzinho Eu não gosto Ó mãe, ó Mãe Pra te provar que eu sou um bom Filho Eu vou te dar um gole, tá? Só isso pra mim Vou te dar um gole do meu aqui Eu não queria dividir por ninguém Mas como você é minha mãe Você que fez Isso aqui Foi, ó que delícia Tem até a sal Até temperei Pega uma colherzinha e vê se tá gostoso Vai Nossa, obrigada Olha que delícia Gostoso Gostoso Você gostou? Então pode comer tudo, tá? Presente pra você, Nilo Eu fui o que mais me ferrei Porque assim Eu não posso comer o pão Não posso comer o pão com presença de queijo Não posso comer o pão de queijo Não posso comer nada E não posso comer nem o açaí A Maria, pelo menos Você vai comer sal É, a Maria vai lá tomar o açaí O que eu vou fazer? Pagar o açaí Sabe o que eu vou fazer? Eu vou tomar o meu suquinho de limão aqui Tá? Meu suquinho de limão gostoso Você tá tomando pão? A Maria não Ó, meu suquinho Hummm Bem melhor esse suquinho de limão aqui do que o açaí Agora estamos indo lá comer o açaí, né? Estamos? Não Comer não Só eu e a Luiza Aham, mas você é açaí puro Não, é açaí puro É do mesmo jeito, é bom Tá, mas você pode colocar tudo o que você quiser Aí a Maria pode comer açaí E eu posso fazer o que? Ficar o leio Gente, acabou de chegar os açaí A Luiza pediu dela com mousse de morango O da Maria era pra ser puro Aí a mulher mandou igual o da Luiza Com mousse de morango e leite ninho Só que aí eu dei uma trégua pra ela Porque senão eu ia desperdiçar Então a Maria vai poder comer sim Rosa, branco Só nessa refeição, viu Marienes? Não inventa Pra vocês verem aqui Elas tão comendo a minha mesa aqui Só meu celular, a chave do carro E minha água Porque a água falaram que pode Luiza comeu pela metade Porque é muito grande Maria tá comendo até agora essa draguinha E eu fiquei com muita vontade Olha o que eu fiz Tô levando um pra viagem Mano, depois que der meia noite eu vou poder tomar também E depois da meia noite você não vai ter açaí Nem você vai ter açaí Eu vou ficar jogando meu na cara de vocês Todo mundo satisfeito Menos eu O que eu vou fazer agora? Vou comer kiwi, mano Eu gosto muito de kiwi, sério Eu tomei sopa de ervilha E aquilo lá me deu uma sustância, né? Tipo, tomei naquelas, né? Eu dei uns dois golinhos depois Só pra não morrer de fome E agora eu vou comer kiwi Porque eu gosto muito de kiwi Kiwi, 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 abacaxi Eu não entendi o que ele falou De última refeição A Maria quer comer esse danone Mas esse danone, Maria Não é roxo Ele é branco Ah, ele é roxo sim Ele tem tipo uma gelinha roxa Não, pode comer Não, já vi Pode comer, é roxo É roxo, é roxo Agora eu vou comer o meu kiwi Nossa Ah, eu queria kiwi Você queria kiwi? Que? Ó Toma na casa Ó Sem bater Calma, calma Mano, kiwi É tão azedinho Mas é tão gostoso Nossa É muito bom Você quer, Maria? Só cheira Que delícia Olha o meu slime Que delícia Cheira Nossa Não, cheira Tem cheiro de beterra Deixa eu ver Ah, Maria Ah, Maria Então é isso Esse foi o vídeo Comendo comidas verdes E comidas roxas That for haters, bro Nossa, tô com o nariz todo sujo, Maria Deixa o like Se inscreve no canal Comenta mais duas cores aí Que vocês queiram Que a gente vai trazer o próximo vídeo Tá, ó, ó Até por aí Que eu consegui finalizar, Maria Vai, vai, vai Um, dois, três, rir O dedo, brrrrrrrrrrrr